Dois amigos no cinema, um amigo diz pro outro Muda-lhe o lugar, que esse cara aqui do meu lado Isso é uma bichona! O outro amigo pergunta, por quê? Ele tá te incomodando? Diz o primeiro, não Mas toda vez que eu beijo ele na boca Ele fecha os olhinhos Cara pra já, cara pra já, cara pra já Severino, Severino, tô ouvindo me chamar